A tubaronense Fernanda Ferro gravou seu primeiro CD aos 16 anos. Hoje ela grava o seu primeiro DVD e ela fará um show na Arena Multiuso hoje a partir das 9 horas da noite. Então, Fernanda, como estão as expectativas para esse DVD? Então, nós estamos assim com grandes expectativas. Nós cremos que será uma noite muito especial, voltada às famílias de tubarão. Um momento de nós proclamarmos fé, esperança, amor. É tão necessário isso nos nossos dias, né? E como é que foi o processo de produção desse DVD? Então, nós tivemos uma parceria muito especial, né? O nosso produtor é de São Paulo. Foi um processo incrível, onde nós, composições autorais, né? Deus nos deu ali as canções, enfim. E muito trabalho. E agora nós vamos ver o resultado de tudo isso nessa noite que Deus preparou para a gente celebrar o nome de Jesus sobre tubarão. E quem quiser participar, né? Como é que pode fazer os ingressos? É gratuito, né? Mas também é uma contribuição solidária. Isso. Nós estamos solicitando um quilo de alimento não perecível, né? Nós temos essa consciência de que esse é o tempo de nós semearmos amor. De nós fazermos a nossa parte. Daquilo que nós podemos fazer, né? Então, estão todos convidados hoje para a eventa, certo? Isso. Nós queremos te convidar para estar conosco. Como eu disse, é uma noite voltada às famílias. É um tempo de proclamarmos o amor de Deus, a esperança, a fé. Esteja conosco. Vai ser muito especial. Nós queremos isso. Certinho. Fernanda, muito obrigada. Bom, fica o convite para quem quiser participar dessa noite festiva. Voltamos ao estúdio. Tchau, tchau.